Música O prédio da Unidade Básica de Saúde da Reforma Agrária foi revitalizado e ampliado na maior intervenção feita na UBS desde a sua inauguração em 1980. Música Outra UBS que nunca havia passado por reforma tão ampla é a do Jardim Pinheiros, que está temporariamente fechada para ampliação. Música A nova Unidade Básica de Saúde da Vila Itália foi entregue à população no final do mês de agosto, atendendo também os moradores do bairro Santo Antônio e da região central. Música A obra de adaptação do prédio de 215 metros quadrados da Unidade Básica de Saúde do Frutal também está finalizada e em funcionamento. A instalação de um posto de saúde no bairro já considera o aumento da população em 2019, quando ao menos mais 3 mil pessoas irão utilizar dessa infraestrutura com a entrega dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. E para garantir o conforto da população e dos funcionários, a Prefeitura está equipando as 13 Unidades Básicas de Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento e o Centro de Especialidades de Valinhos com novos equipamentos de ar-condicionado. Os recursos foram usados para a compra de 102 aparelhos de ar-condicionado, além de cadeiras, armários e mesas. Música 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 As obras do Centro de Atendimento Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPES-AD de Valinhos, estão na fase final de acabamento. O CAPES-AD vai propiciar uma assistência mais completa no atendimento de usuários de álcool e drogas. O prédio do Laboratório Municipal terá dois pavimentos somando quase 500 metros quadrados de construção. Hoje são realizados 25 mil exames ao mês e o novo prédio vai possibilitar o aumento na quantidade e tipos de exames. O transporte rápido e seguro de pacientes está garantido atualmente em Valinhos por sete ambulâncias, sendo que outras duas estão em processo de licitação. Com isso, a cidade passará a contar com nove unidades, sendo sete ambulâncias e duas UTIs móveis. Música A confirmação do primeiro caso de morte causada por febre amarela fez com que a Prefeitura agisse rapidamente. Com o aumento da demanda, toda a estrutura de atendimento foi revisada. Novas unidades para vacinação foram abertas em locais e dias estratégicos e as 13 UBSs do município passaram a atender todos os moradores, sem a necessidade de senhas ou restrição do número de imunizações. A Secretaria da Saúde fez um amplo trabalho de prevenção aos casos de dengue em Valinhos e a cidade registrou apenas um caso da doença até novembro de 2018. Entre as ações estão a orientação aos moradores, as visitações às residências e a efetiva eliminação dos focos do mosquito transmissor. A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos começou na zona rural e depois passou para a área urbana de Valinhos. Os proprietários de animais que não conseguiram vaciná-los durante a campanha podem levá-los posteriormente na unidade de controle de zoonose. Música 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 Música